E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots. Então vamos mostrar as atualizações da conta, né? Demeter ele tá indo pro level... Será que dá uma acelerada? Tá, vou dar uma acelerada e vou mudar para o MK2. Belezinha, então... Temos mais um robô, o Demeter, no MK2, tá? Agora o próximo robô que eu vou upar, eu acho que vai ser o Raven, cara. É, vou dar uma alpada no Raven com isso. Tô gostando de jogar com ele, né? Aí depois vou dar uma alpada no Kloroth. Então vamos primeiro melhor aqui o Raven. Tá com promoção desse duzentos por cento, então vou dar uma abrida aqui no baú, né? Então vamos ver o que ele dá nesse... Ó, ele vai me dar armas, principalmente a arma do Titã. Dá só arma. Drone e alguns cocôzinhos, né? Então vamos ver, né? Se... Se teremos alguma sorte. Drone e alguns cocôzinhos, né? Eu quero uma arma. Aí... Que arma é essa, cara? Drone e alguns cocôzinhos, né? Então já... Já deu uma mega upada aqui, né? Então... Belezinha. Ah... Hoje abriu o... 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 Mudou, cara. Eu vou aproveitar pra abrir os tokens. Eles deram uma mudada. Então o único robô que tem é o Opium. Algumas gostinhas de arma. E o Oshoposhi. Ó. Tem o Oshoposhi. Eu quero pegar esse... Esse robô. Né? É o Mini... É o Mini... Esqueci o nome daquele lá. O Mini Torinho. Torinho. Qual que é o... O nome de Torinho? É o Mini... Minus. A Terrimona. Aí conseguimos mais componentes do Off. Mas... Vocês sabem que eu tenho dois Off. Tem um Off. Um aqui. Mk2. E outro Off. Um Level 1. Que ainda tem... Preciso também dar uma upada nele. Né? O que mais? Ah... Vamos... Vamos fazer uma batalha aqui. Né? Vou fazer um... Uma batalha aqui. Vamos fazer uma batalha aqui. Vou usar o Raven. Vamos sair. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Falei demais, cara. Falei demais, cara. A maldição Laser do c** Deve ter ocupado o Fafnir Mas já é uma coisa Fafnir E aí E aí E aí E aí O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Vamos fazer isso aqui. Eu não sei o que é esse Hunting Grounds. Ué, não é Extermination? Mudou de nome ou é... Outra coisa? É Extermination essa bosta. Outra coisa que eles mudaram. Antigamente não se via soltar tiro espacial mais rápido. Mas eles colocaram o Up que demora mais para carregar o tiro espacial. Então é mais um update que eu não gostei. Outra coisa que eles mudaram. 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 Aqui eles mudaram do bull, depois vamos lá por o passado mais um hora. Agora fica finalizado. Ah, consegui. Cara, isso aqui é extermination. Não mudou nada. Só vou fazer mais zoom. Só pra ter a certeza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, que bom, cara. Acabou, 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 acabou. Cara, será que consigo abrir mais zoom? Quanto eu tenho? 300. Cara, acho que eu consigo abrir mais um baú. Seguindo? Que bom. Passempar. 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 Se anima. Comparação. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?